Fala aprendiz de bruxo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer testando efeitos do TikTok. É, espero que todos curtam e vamos ao vídeo. O primeiro efeito é o efeito do doutor Agora é o efeito do fogo. Vamos ver se ele pega com uma varinha também. Pegou, hein? Agora é o efeito do raio laser Agora... Ei, o que é isso? Isso, sai, 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 que eu vou gravar um TikTok. Tá bom, tá bom, aprendiz. Eu vou, pode fazer um TikTok. Pronto, 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 pronto. Isso, isso. Vai pra lá, vai pra lá. Quem vai fazer agora sou eu. Oi, gente. Eu vou fazer um feitiço de chuva. Agora vai chover. Para a poeira desaparecer. Ai, meu Deus do céu. A chuva tá errada. O feitiço deu errado. Meu Deus do céu. Que chuva! Pare! Ai, meu Deus do céu. Tchau! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Bem feito aprendiz. Quis fazer um feitiço errado. Falou totalmente. Agora é a minha vez. Agora é um feitiço de mão. E aí, aprendiz de bruxo? Gostaram do vídeo? Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E acionem o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Tchau, galera Até o próximo vídeo